Fala pessoal, beleza? Walter Roliana na área, hoje trazendo mais um vídeo pra você, um vídeo comparativo, muito pedido aí por vocês, tava faltando, tava devendo esse vídeo pra vocês com relação a nossa 1250GS Adventure rebaixada. Eu tava sem essa moto aqui, por isso que esse vídeo não saiu antes. Antes de mais nada, eu queria desejar um feliz 2021 pra todos vocês, agradecer o carinho que eu tenho recebido aí dos inscritos do canal, perguntando o que houve, que a periodicidade de vídeo tá mais baixa. Bom, eu tô com outros projetos aqui na loja em que eu trabalho, na Autocraft do Rio de Janeiro, então o meu foco não tá tão direcionado pro canal, mas a gente vai resolver isso e sempre que possível, pelo menos um vídeo por semana, vocês vão ter. Tava só esperando normalizar toda essa situação. Mas enfim, vamos pro que interessa. Eu tenho aqui, à minha esquerda, a 1250GS Adventure HP rebaixada, e à minha direita, eu tenho a R1250GS Adventure HP na sua altura normal. A diferença de altura das duas motos, aqui eu tenho uma moto com 88cm de altura, e aqui eu tenho uma moto com 83cm de altura, são 5cm a menos de diferença. Eu meço 1,74, peso meus 73kg e queria mostrar pra vocês, na prática, tô até com tênis rasteiro aqui, pra não ter nenhum tipo de desvio aí nessa nossa consulta, queria que vocês vissem, basicamente, como é que eu fico montado, tanto na alta, quanto na baixa. Então, vamos começar aqui pela alta, pra vocês terem uma noção de como é que fica o Walter montado na moto. Vamos lá. Aqui, ó, vou trazer ela pra cá. Lembrando que o banco tá regulado na altura mais baixa e a suspensão também na altura mais baixa. Nas outras motos da linha, eu perco o Dynamic ESA quando a moto é rebaixada. Leia-se, F750, F850, só tem por padrão, antigamente, até nas 750 prêmio até 2019, o conjunto de suspensão eletrônica na altura original. Na altura rebaixada, tira-se e fica-se com uma suspensão fixa. Aqui não, aqui eu tenho tanto o Dynamic ESA na altura normal, como na rebaixada. Então, dá uma olhada aqui como é que fica o meu posicionamento. Posicionamento de pilotagem. E aqui eu tenho uma 1250 Adventure na sua altura normal, ok? As pessoas me perguntam, Walter, por que você monta pelo lado oposto? Porque é justamente o lado que a moto tá virado pra câmera. Mas, normalmente, a gente monta pelo lado normal, tá? Perguntaram se era alguma dica, se era alguma coisa diferente, não. Normal. Então, agora eu vou montar na rebaixada com 5 centímetros a menos, pra vocês visualizarem como é que fica a minha postura. Lembrando, 1 metro e 74. Essa aqui é a rebaixada. Já noto o meu pé, que eu, sem fazer nenhum tipo de esforço, já tô com o meu pé plantado no chão. Então, tem uma, como é que eu posso dizer? Tem uma comodidade maior, uma base, uma segurança, né? Principalmente pessoas que vêm de outros estilos. Estilo custom, né? Estilo naked, street, esportiva. Enfim, pessoas, de repente, não se sentem tão à vontade numa big trail, né? Mais alta. Então, esse aqui é o meu posicionamento de pilotagem na R1250 GS Adventure HP rebaixada. Bacana? É isso. Gostaria que vocês vissem esse vídeo. Eu tava devendo esse conteúdo pra vocês. Então, agora já não devo mais nada. Você aí, com a sua altura, tenta se basear na minha, 1,74. Se você tem menos que isso, essa moto realmente vai ficar numa altura temerária. Você pode vir até ter um tombo com a moto. O ideal seria uma rebaixada. Se você é mais alto que eu, vai tranquilo, vai bem numa R1250 Adventure na sua altura normal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.